Pô, no Jacarezinho, eu tava comentando no meu podcast, a polícia chegou. Vamos falar sobre o Jacarezinho? Esse é um assunto que eu queria falar bastante. Pra quem não tá por dentro, dá toda a ambientação, o que que era a operação, por que que aconteceu, e as imagens que acabaram vazando, que depois eu vi até, tavam colocando imagens que não era nem lá. Não era nada daquilo, eu já fiz dois vídeos no canal. Então vamos lá. A operação Accepts foi uma operação da polícia do Rio de Janeiro pra desarticular tentáculos do Comando Vermelho, que estavam aliciando jovens, jovens, juventude, a molecada que assiste o Pô de Pá, sabe? Incentivando os jovens a ir pro tráfico. E assim, é uma comunidade difícil, uma comunidade de morro que eles tem como andamento. O que acontece? A gente tava conversando com o Fábio Bopp, com policiais operacionais, o criminoso, há muitos anos, os criminosos do Rio de Janeiro se armaram pesadamente, tem fuzis, e quando o traficante, o chefão, ele dá um fuzil na mão de um criminoso ali da favela pra segurar o crime, pra lutar pelo lado do mal, aquele cara não pode segurar um fuzil e fugir. É uma realidade que ele vai estar de fuzil ali pra ir pro confronto. Então, a gente tem confronto em São Paulo? Tem, tem muito confronto. Mas assim, os confrontos em São Paulo, se eu for em umas comunidades de São Paulo, eu nunca ouvi falar de ter 5, 10 caras de fuzil, cada fuzil tem 30 cartuchos, caramba, 30. 6 fuzis tem 180 tiros. Nossa. Então tem 6 caras de fuzil pra receber a gente. Fuzil atravessa... Rasga pessoas, 2, 3. Mas carro, lataria? Carro forte, lataria tudo. Caramba. É uma, muito potente, entendeu? Então... É exército, né? É, arma militar. Arma militar. Então assim, no Jacarezinho, logo que eles chegaram, a polícia do Rio tem um carro blindado, que é pra subir morro, caveirão, já apareceu no filme, só. Já, já, já. Eles chegaram, um policial saiu do caveirão, quando o policial saiu do caveirão, ele tomou um tiro na cabeça. Caramba. A ocorrência começou, porque... E ele teve que sair do caveirão, porque tinha barricadas, não dava pra subir. E os caras já esperando? Com o tiro amarrado. Então você pega, monta a barricada, isso chama-se emboscada. É. Você pega e coloca duas barricadas aqui, fica numa posição, você já deixa o tiro marcar, mas você ajusta o tiro ali. Porque já sabe que... O carro vai parar ali. É um lugar estreito. Isso. Então assim, é uma operação que começou com a execução de um policial. Caralho. E aí você analisando o armamento que foi pego, a quantidade de... Foram pistolas, doze, granada. Granada os caras usaram? Granada. Não, foi apreendido. Granada, submetralhadora, doze pistolas, muitas armas. Então, nessa situação, a polícia está ali para fazer valer a lei. A polícia está ali para tirar a molecada da mão do tráfico. E a polícia que é o Estado, que somos nós. A polícia está defendendo a população. Se a polícia chega ali e toma um tiro, um policial toma um tiro, eu queria que as pessoas imaginassem se a polícia virasse as costas e falassem não, a gente vai embora porque está muito perigoso. Que seria uma... Não, já morreu alguém, vamos recuar. Então, se a gente recuar, se a polícia recuar, a democracia perdeu, o Estado perdeu, a ordem perdeu. Demarcaram mais um... Aqui é meu, ninguém mais entra. Isso. É o Estado... Terra de ninguém, né? Não dá. Então, quando a polícia vai, ela tem que ir para resolver. Mas uma operação dessa, por exemplo, tinha helicóptero junto, tinha gente... Toda a estrutura. Mas como que você consegue definir, por exemplo, esse cara devia estar muito escondido, esse sniper. Vila é morro, é morro e é irregular. As favelas são irregulares. Quando você pensa aqui num bairro, você tem as ruas paralelas de azul, né? Exatamente, uma casa do lado da outra. É uma coisa toda... É, você não sabe. E eles conhecem o território que nem a palma da mão. Eles sabem onde cada viela e cada beco vai chegar, se o beco é um beco sem saída ou não. Qual caso é que ele pode se esconder, sair. Qual caso é que ele pode se esconder ou não. Eles têm todo esse controle, têm um armamento pesado de guerra, sabem usar a arma, senão não acertavam um tiro na cabeça, à distância. E eles não recuam. A polícia do Rio de Janeiro vive uma situação sui generis. A gente tem dificuldade em São Paulo? Tem. A gente tem aqui quadrilhas de novo cangaço, essas quadrilhas de rouba-bancos, já viu? Claro, claro. Invade a cidade. Quando você vai prender uma quadrilha dessa, tem quatro, cinco caras armados de fuzil. Mas você estudou, planejou, você sabe que está indo pegar os caras do rouba-bancos. Você está indo focado. No Rio de Janeiro, você vai sair para fazer uma operação para prender alguns, cumprir uns mandados e desarticular uma favela. Você não sabe se você vai ser recebido por tiro de fuzil e de quantas pessoas. E a polícia do Rio só faz eles recuarem avançando o território e tendo que ir de baixo para cima. Eles estão em posição privilegiada. Privilegiada. Começou essa operação assim? A operação começou, o pessoal foi subir e teve esse tiro. E aí, a polícia teve que avançar e os suspeitos que foram tentar segurar, confrontar, levaram a pior. Assim, é difícil de você calcular se você está tomando tiro, quantos vão levar a pior. Cada homem ali está lutando pela sua vida e para voltar para casa abraçar seu filho e sua esposa. É isso que eu não consigo imaginar. Cada homem está lutando pela sua vida. Você está dentro lá do caveirão. O seu companheiro saiu e tomou um tiro. O que passa pela sua cabeça naquela hora? Você não pensa que você pode morrer? Você pensa. Você pensa. Então, e aí? Você pensa que você pode morrer a hora que, às três da manhã, para quem não conhece a polícia, há uma operação dessa, uma operação dessa. O policial está uma semana montando. Está todo mundo sabendo. Ele sabe a função dele. Ele foi para casa às cinco, seis da tarde, sete da noite, porque tem operação com a cabeça já milhão pensando na operação. Aí ele tem que estar na... Conta para a família. Amanhã tem operação, vou sair de madrugada. A gente sai de madrugada. Amanhã tem operação, vou sair de madrugada. A família já fica tensa. Claro. A esposa, cuidado. O filho, vai pai, não sei o que lá. Aí você sai de cá, dá um beijo na família. Não dá beijo em ninguém porque é de madrugada. É. Vai para lá, se equipa, coloca a roupa, tal, reza, pede a Deus para voltar em paz. Chega na favela, fala, vamos lá. O primeiro homem desembarca e explode a cabeça na sua frente. Cara, é isso que eu queria porque você vê isso em filme e já é uma coisa que você toma um susto. E na vida. E na vida, que é um cara que você conhece. Não é que conhece, é uma cerveja com você, a família dele sai com a sua, a gente vai... Você sabe os sonhos do cara. As crianças são amigas. Você sabe... É meu amigo. Você sabe o que o cara gosta de fazer, ele já te contou coisa da vida dele. Isso. E aí, cara? A gente não estava brincando de você e o mal na viatura? É. Exatamente. Com todo o respeito. Não, Deus me livre, mas atiram no mal. Você imagina na sua frente? Caralho, o sangue sobe. Você imagina ele caindo na sua frente? Então, primeiro... Sem vida? Então... Com a cabeça explodida? É isso. Primeiro, eu não sei, porque eu não passei por isso, mas deve vir um ódio de cara, vir uma... Cara, eu quero matar esses caras. O segundo vem. O que eu tenho que fazer? Se eu matar, eu vou responder crime também. É, exatamente. Como que... É guerra. Porque a cabeça de um policial é diferente da minha. Eu não sei. Não, não é diferente não. Passa tudo isso também. Passa raiva, passa ódio. Não é diferente. Somos seres humanos. Ah, então. Somos seres humanos. Primeiro o ser humano, depois a profissão. Você tá narrando tudo. É isso mesmo? O que eu tô falando? Então, vamos lá. Cara, eu fico puto, fico olhando, falo, caralho, o que aconteceu? O que você ia fazer? Vejo se eu tô protegido. Isso, certinho. Vejo se eu tô protegido, vejo os meus outros companheiros, a gente... E agora, o que a gente faz? Tem um comando? Eu vou te perguntar, vou fazer uma pergunta. Tem um comando dentro. Você acha que... Ó, vou parar onde você parou. Tá. Você falou, eu olho pro lado, vejo se eu tô ferido, olho pros meus companheiros, aí eu vou te fazer a pergunta. Você acha que nesse momento que você olhou pros seus companheiros, você precisa falar alguma coisa pra sair que nem um bicho e ir pra guerra, pra fazer, pra cumprir a lei? Não, claro que não. Você acha que tem necessidade? Não. Só a parte tática, mas não digo. Não, mas... Não, tá todo mundo junto, não é? É todo mundo um só, virou uma coisa só, não é? Era pra ser uma ocorrência policial, não uma guerra. Num confronto, né? Um confronto. Então assim, só que quando o Estado chega pra fazer cumprir a lei, o primeiro homem do Estado toma um tiro na cabeça. Morto com um tiro de fúsel na cabeça. Sem conversa, sem negociação. Meus pesadinhos mais uma vez a família. Tem uma família. Claro. Tem filhos que... Tem um pai, entendeu? Então assim, depois daquilo aconteceu a operação. Então, mas você tá lá. Passou todas essas coisas que eu te falei pra sua cabeça? Passou tudo isso, você tá perfeito. Você tá no comando. Qual é o comando agora? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Eu queria só que você entendesse uma coisa, o tiro não parou de cair, tá? Ah, tá. É, exatamente. Não foi um tiro e ficaram quietinhos. Não, o fogo continua. Pá, pá, pá. Recocheteando. Você tem que desembarcar de dentro do caveirão debaixo de fogo. Como? Você tá de colete, fuzil, capacete, sai, se abriga e progride. Sai, se abriga e progride. Sai, se abriga e progride. Pra frente. Avança, avança. Ganha território rápido, senão vai morrer. Se você ficar lá dentro, eles vão chegar até lá. Você tá no tiro amarrado. Olha o que a gente falou no começo, ó. É, coloca aqui. Você tá na barricada. Você tem uma barricada? Por exemplo, nesse caso. Vou tirar uma barricada. Não sei se foi assim no Jacarezinho. Galera do Mimimi. Esse é a barricada e esse é o carro? Isso. Não, aqui é uma barricada. Tá, a barricada. Aqui é a comunidade. Tá bom. Aqui, ó. Eu cheguei, aqui eu tive que parar. Eu parei o carro aqui. Tá bom. Desceu um pra tentar soltar. Ele desceu e veio aqui. Um cara daqui. Buf. Derrubou esse cara. Se a gente desembarcar tudo aqui e vier pro mesmo lugar, o que vai acontecer? Vai tomar... Vai morrer todo mundo. É uma emboscada. É um lugar... Vai ter que desembarcar, se abrigar de um lado, se abrigar do outro, achar, olhar e progredir. E ver de onde tá vindo o tiro. Ou a gente pode pegar e falar meu, um foi ferido, vira as costas e vamos embora. Mas nessa hora você não pode pedir reforço? O pessoal do helicóptero te dá... Vai vir todo mundo. Vai vir todo mundo. Mas você já tá tomando tiro. Caralho. Você acha que... Já começou a parada. Eu vou te pressionar mais. Peraí que agora eu invertei. O podcast é eu e eu entrevistando. É, vamos lá. Ó. Você falou, ah, não sei o que lá. Olha só. Tá tomando tiro ali. Não sei o que lá. Tá, pá, pá, pá. Você falou, nossa, o que que... Dá pra voltar? Não dá, cara. Tem o seu companheiro, que você tá com o corpo lá. Tá, aí você pegou... Ó, Vilela, pega o telefone. O telefone. Você tá tomando tiro. Você abaixa aí. Tá. Tá. Dentro do carro ou já protegido? Tanto faz. O tiro tá comendo, você tá escutando. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Pede o reforço. Tá, tá, tá. Cara, eu preciso de reforço. Tô aqui, não sei aonde. Tá, tá, tá. Tô no jacarezinho. Jacarezinho. Essa troca de tiro, muita munição, tem um policial já ferido, reforço, reforço. E aí? Não, você tá falando isso e tá escutando tiro. Tá, 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 tá. E eu não tô atirando nesse meio tempo ou não? Você tá falando, como é que você atira? Então decide. Aí você tá pedindo reforço e não tá atirando. Aí você pediu reforço. Aí você vai voltar a atirar, você vai ficar... Você vai voltar a atirar, você vai ficar abrigado, você vai subir, você vai descer. Ou você acha... Não, pega o telefone de novo. Que quando você acabou de pedir reforço, reforço chega. Não, não é assim que funciona. E quanto tempo vai demorar pra esse cara que tu chamou chegar? Acionar. Chegar. Sei lá, meia hora? Quantos tiros dá pra dar em meia hora? Porra! Entendeu? Caralho. Por mais de você ter ligado o reforço, tu continua tomando tiro. Cara, não é filme, né? Não, meu canal não é filme. Já vem o helicóptero... Eu tive um seguidor... Eu nunca tive uma ocorrência com tiro no canal. Eu já tive pouquíssimas na vida e nunca tive morto. Que sorte, né? Bem técnica. Graças a Deus. E não tem ocorrências com tiro no canal. Tem operações pesadas. Tem alguns tiros que, às vezes, o criminoso atira pra fugir, tá? E, enfim... Mas essas ocorrências com tiro que tiveram... Eu tava lá no supermercado, um seguidor falou, pô, da Cunha, tá faltando o vídeo mais emocionante de vocês tomando tiro. Nossa, cara! Eu falei, pô, obrigado por ser seguidor. É uma honra tudo. Mas deixa eu te explicar, aquilo não é um seriado. Aquilo não é um videogame? Eu falei, o sucesso é porque ninguém nunca teve coragem de filmar tão profundo, de tão perto o trabalho policial. E pra vocês sentirem o que a gente passa. Esse daí, teve filmagem desse, dessa descida, dessa primeira descida? Não teve? Não tem essa imagem. Não tem essa imagem. Então, o cara quer ver tiro, mas tiro é morte. E daí conseguiram avançar? Ou mais gente foi atingido? Mais policial? Avançaram, tiveram as baixas, tiveram mais presos, pegaram todo esse armamento. Depois disso, invadiram, pegaram pistola, fuzil, granada, tudo, e foram empurrando. Caralho. Helena, não dá, ó, ó, ó. Parou a viatura, desceu o nosso companheiro, foi baleado e morto. Nós somos Estado. Aí você ligou e pediu reforço. É, não chegou. Vai meia hora pra chegar. Ó, a gente, quanto tempo que você pediu reforço? Já faz uns 5 minutos. 3, 5 minutos? É, 5 minutos. Deu pra tomar bastante tiro em 5 minutos? Cara, passou um pertinho aqui de mim, se eu não desviasse, cara. Mas, tipo, se o cara sentir uma dessa no peito, ele já derruba, mesmo com o colete de fuzil, derruba, não derruba? Derruba, quebra com a estrada. Impacto, impacto, mesmo que o colete segure. Não atravessa, mas quebra. Pra segurar tiro de fuzil, tem que ter uma placa no colete. Além do colete, tem uma placa de uma substância que segura. Carbono, talvez? Eu não sei, tecnicamente, mas assim, é um, é... Como se fosse uma cerâmica, uma... Ah, Kevlar, né? O Kevlar é o normal. Ah, tá? Isso é mais forte. Não, é uma placa rígida mesmo, que é a placa balística pra fuzil. Caramba. Então, assim, nem todos os coletes têm a placa. Mas se um tiro de fuzil pegar no ombro, arranca o ombro. Se pegar no braço, arranca o braço. Aonde pegar, leva tudo. É que fuzil não era pra tá aí, né, cara? É pra guerra. Não era pra tá aí. Não, é inimigo e contra inimigo. É, não é? É uma redura. Não é uma arma de defesa. pra defender a população e o cidadão do crime. Entendeu? Então, assim, o Jacarezinho é isso. Jacarezinho, ó... E aí, o que que deu disso? Durou quantas horas? Tem imagens dos policiais carregando corpos. Aí vieram questionar a polícia. Ah, porque mexeram em local de crime. Você tá tomando tiro, tem um corpo na tua frente, o que que você faz? Você pega uma fita zebrada e coloca e fala, olha, para de atirar que eu tenho que preservar o local. Eu tô tomando tiro. Faz uma fita zebrada. Esse aqui não matou a polícia. Ele veio pro confronto e te levou a pior. Eu vou cercar, sabe aquele americano? Sign cream e tal? Aquela coisa clássica, né? E o cara, para de dar tiro de fuzil em mim. Não é... Entendeu? Então, eu queria que as pessoas entendessem que os pais de família da polícia que saíram de casa para trabalhar, eles saíram para ir para a guerra. Na mesma cidade que eles moram. Literalmente, literalmente.